Mama, 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 Mama Mata, 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 Mata Comecei agora Terceiro episódio Ei, olhe isso aqui Ei, olhei esse episódio, né? Eu odeio mesmo Vou pegar a doze mesmo. Estou voltando, vou pegar a doze. Esse episódio mais demorado é esse aqui, né? É mais demorado. Caramba, a doze deu três tiros de uma vez só. Reloadando. Reloadando. Peguei um pouco. Reloadando. Come on! Danger! You son of a bitch. No! 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 eu vou subir pela ponte aqui pela rodovia é melhor caramba eu não sou um zombie minha arma deu 3 tiros lá vem o tanque bora ver aqui não claro que não o cara vem pela escadinha acho que eu gosto dessa 12 é melhor o tiro dela arranca logo o corpo pegar dos artigos aqui eu quero vai comprar eu quero 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 vocês morrendo no easy velho eu quero eu quero eu quero E esse barulho aí, velho? Ô, tem como silenciar o cara aí, velho? Porque tá muito barulho. Silenciar o cara aí, velho. O cara tá muito... Ah, já parou. Tudo bem. Agora corre. Já parou, mas corre. Eu vou me esconder, porque eu não sou besta. Fecha a porta, caramba. Meu Deus do céu, baby. Olha que barulho, velho. Isso é insuportável. Meu Deus do céu. Reloadando. Caramba, o ping duzentos e tanto, velho. Tira ele da cal, velho. Expulsa ele da cal, ele tá fazendo muito barulho. Ninguém vai vir me ajudar, não? Vocês todos vão ficar em cima. Já era pra mim. Já era pra mim. Já era. Vocês são... Meu Deus do céu, vocês são burros demais, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, ficar parado aí e ser louco. O cara fica ausente. Vai tomar café e fica ausente aí. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Só antes. Váram de Deus. Tem pra... Vai entrar... Tem. Conexé. Pegar. Olha que barulho velho, ave maria Sem condição O PC dele fica dentro de uma capintaria Pelo amor de Deus 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 Pelo amor de Deus